A comida de cinema de hoje é super especial, não só por ter sido o primeiro filme não americano a ganhar melhor filme no Oscar, mas também porque retrata uma realidade que a gente está bem acostumado aqui no Brasil. As diferenças entre as pessoas que têm muito e as pessoas que têm pouco dinheiro. A receita que eu faço hoje é super popular na Coreia do Sul. Ela aparece quando a patroa liga para a governanta e pede para ela deixar o jantar pronto para quando ela chegasse de viagem. O que eu faço é um chapaguri, que é uma mistura de dois macarrões instantâneos. O chapaguete e o nelguri. E claro, a gente vai fazer como no filme, com pedacinhos de carne. Eu começo fazendo a carne, que originalmente a gente deveria usar a carne wagyu, que é um tipo de carne produzida no Japão, em que as vacas são mais bem tratadas do que eu. A base de cerveja e cheias de massagem. Mas é super caro, então aqui no Brasil a gente vai usar o filé mignon. Que eu vou cortar em cubos, do tamanho que dê para botar na boca sem precisar cortar. Depois eu vou selar na frigideira, que tem que estar bem quente, com um fiozinho de óleo. Ah, e antes que eu me esqueça, te inscreve e clica no sininho para tu não perderes nada da Tastemate Brasil e também me ajudar a voltar ao Comida de Cinema. Sela a carne por 30 segundos de cada lado e reserva. O chapaguete é um macarrão coreano com molho de origem chinesa, que é feito de feijão, arroz ou trigo fermentados. O molho é grossinho, bem delicioso, que gruda bem na massa. E a massa é mais de um estilo de um ramen japonês. Já o nelguri é muito mais de inspiração japonesa. O macarrão é mais do tipo udon. E o molho é de frutos do mar e bem apimentado. Que é uma característica um pouco que diferencia a comida coreana das outras comidas orientais. E essa combinação fica incrível. Levo a água para ferver e passo abrindo os pacotinhos. Dentro de cada um vem um pacote com o molho e, à parte, um outro pacotinho com os legumes liofilizados. Esses macarrões instantâneos são super completinhos. Esse filme, junto com a grande explosão de bandas de K-pop, é o resultado de um investimento massivo em cultura do governo sul-coreano. Aqui no Brasil a gente poderia seguir esse mesmo exemplo. Mas outra coisa que eu acho genial é a questão da casa, que foi construída para ser o cenário do filme. Na parte de cima, ampla e super bem iluminada, ficam os ricos. Já no subsolo, sem luz natural e com uma cara super suja, ficam os pobres. E essa subida e descida de escadas mostra também as grandes diferenças sociais. Com a massa pronta, adiciono sachês de legumes e posso escorrer. Mas guardo um pouco da água. Levo a uma frigideira quente junto com a carne e adiciono os temperos. Misturo bem e, se precisar de mais líquido, adiciono a água que eu guardei. Eu fico super triste que a gente tenha que usar macarrão instantâneo para fazer essa receita. Mas se a gente quisesse fazer ela do zero, precisaria de tantos temperos, especiarias, especialidades de lojas de produtos orientais, que é muito mais fácil a gente comprar o macarrão instantâneo. E se não tiver na tua cidade, não te preocupa. A gente sempre acha na internet. Essa combinação fica incrível, mesmo sendo com macarrão de pacote. E macarrão de pacote também tem o seu valor. Enquanto uns tem tanto, outros tem tão pouco. Eu espero muito que um dia essa escada de diferença seja menos íngreme e menos longa. Para que todo mundo possa comer uma massinha assim, com carninha. Um beijo e até a próxima temporada, porque hoje eu me despeço de vocês.